Galera, falta 260 quilômetros pra chegar lá e a vista começou a ficar surreal. Aqui tem um mirante, dá pra ver um lago lá. Eu espero que vocês consigam ver com a GoPro aqui porque tá incrível. E do outro lado, cara, a gente avistou já um vulcão com neve e um morro também cheio de neve. Eu acho que daqui pra frente as vistas vão ser surpreendentes. Vai ser difícil. Vou ficar parando agora pra tirar foto. Olha só a vista, cara. No meio do nada é um lago, cara. Que incrível. Olha aí onde chegamos. Caminho de Bariloche, direção a Porto Monte do Chile. Olha lá, atrás. Então, os morros já com neve. Estamos chegando. É com isso que eu gasto meu dinheiro. Invista, meus amigos. Invista. Só tá começando. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Eu passava o dia aqui tranquilão. É só banhar. Olha só a vista do local para a gente tomar um café hoje. Rio Negro. É turma, estamos chegando no Chile. Estamos a 100 quilômetros de Bariloche. Deu uma pausa aqui, já são 6 da tarde. E olha só essa vista, cara, que surreal, do Rio Negro. É muito grande esse rio. E aqui lá tem um ônibus, tem lá uma estação, não sei exatamente o que é. Se é a galera que trabalha aí... Parece que sim, tá? Olha só como que é grande. Olha só o reflexo aqui, olha. Cara, é muito bonito. E lá atrás dá para ver os montes com neve. E aqui começou a ter essa característica toda, né? E agora tem uma garrafa ali. Peguei o banquinho, passou um cafezinho. E já segui viagem, né? Mas aqui é muito bonito. Estava chegando, estava chegando. Alfajor lá para acompanhar. E aí está tudo bem, tá? Não, não, não. Olha que nem... É maravilhoso, ele é tão lindo, quantos quilogramas que você faz, ele é tão muito lindo. Manda uma bateria, desligue aí. Seguimos viagem depois do café, passamos por um lugar incrível, assim ó, pontos altos da viagem de hoje, sexto dia de estrada, hoje é sexta-feira. E assim, fora de sério, fiz uma pausa ali, o funcionamento vem do lado do rio, ele agora está nos acompanhando, né, na estrada, e aí eu gravei um trecho por celular, e aí eu quero colocar pra vocês dele. Cara, sensacional! Água extremamente gelada, e agora a gente está tendo esse final do dia, ó. Então, olha só a coloração, né, o sol está se pondo, vai demorar um pouquinho, mas ele já está se ajeitando, né. Agora estamos chegando perto das oito horas, e aí por isso, ele se põe em nove um pouquinho, pra beijar o sol, dar essa coloração nos montes, fica muito bonito. E aí 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 Acho que dá pra ver já. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Como o sol tá lá se pondo, tá meio complicado pra gente ver aqui. Mas, a olho nu, quer dizer, com óculos, óculos de sol dá pra ver que tem uns blanquecedos que vão rolar. Chile, 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 Chile. 181 quilômetros. Já vou chegar, já vou chegar. Pra quem tava 3 mil. Olha aí, ó. Vão pra ver a parte branca lá. Acho que é neve, hein? Será que é ou será que não é? Acho que é, né? Não sei. A gente vai passar bem pertinho agora. Eu vou ter certeza. Parece. Não sei, nunca vi. Mas lá naquele outro lado, o ropão era. Então é, então. Deve ser. Pode ser que esteja saindo lá, né? Você tem as manchas, muito louca, branca. É branca, né? Não sei, nunca vi. Tomeiro, né? Tomeiro, né? Tomeiro, Tomeiro... Tomeiro... É branca, né? Tomeiro... Mas lá naquele estado. P исследov Ian recover��, né? Tomairo. Tomeiro, né? Olha aqui, ó, troçamento de pedra. E aí, é médio lá ou não é? Isso aqui é lavanda, tá um cheiro bom, né? Tá um cheiro tão forte, cara. Nossa, é muito cheiroso. Tirei, 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 morti. Cão ultrapassando, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah, bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, tirei quinhentas e uma. Uma ficou boa. Mas olha só, cara, que cheiro bom. Rota 40, olha só esse visual, cara. Olha só isso aqui. Estamos chegando. Cara, acho que é neve, hein? Acho que é neve. Olha lá, nesse, mano. É grande, cara. E aqui tem um cheiro muito bom. Bom, se tiver como passar o cheiro pro vídeo, mas é um cheiro muito forte. Inclusive do carro dá pra sentir essas coisinhas roxas aqui, ó. Acho que é lavanda. Tem cheiro de lavanda. Mas aquelas amarelas também tem um cheiro forte. E tem em vários cantos, ó. Do outro lado da rua tem várias moitas lá, né? Ó, vambora que a gente tem que seguir viagem. Partiu. Tchau, 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 tchau.